Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani de Artes do projeto Mundo Novo Paraíso e hoje eu trouxe um tema muito bacana para vocês, tá? É o Dia Mundial da Água, olha que gracinha essa gotinha de água que a gente confeccionou e nós vamos fazer uma lembrancinha que é bem bacana, vamos lá? O que vai precisar? Farinha, sempre forra, tá? Coloquei um plano aqui é uma vasilhinha vazia, eu peguei aquele negocinho de café, tá vendo? Pode também coletar uma garrafa de dois litros e tá fazendo um tubinho assim para encaixar a bexiga e aí nós vamos pegar a farinha, que a parte mais legal é a parte da bagunça pegar a farinha, dá para ver certinho? Colocar aqui bastante farinha, ó e com o dedo você vai colocando para fazer o enchimento, faz nela toda, tá? Aí você enchendo todinha a sua bexiga, que ela vai ficar toda cheirinha ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó Eu já fiz um menininho, fiz uma menininha e fiz um menininho também Olha que gracinha! Isso aqui serve para quê? Para tirar toda a ansiedade, pode ficar apertando, ai que gostoso, olha Aí eu coloquei um olhinho, tá? Se você quiser colocar, pode pôr e tira toda aquela ansiedade que você tá Pode fazer várias caretinhas assim, mais gordinho, mais ladrinho Que bacana, né? Dá para fazer de várias cores Eu fiz azulzinho, homenagem à água Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo! Tchau!